E aí Começando mais um vídeo com vocês já deixa o likezão no início do vídeo tem como só vocês clicar no like isso ajuda demais na moral e compartilha também estamos no Tik Tok Tonhão da Silva Underline tá tá tendo os vídeos em maneirinho lá pessoal tá gostando eu sei que que muita gente também veio do Tik Tok aí para o canal então Tik Tok do Tonhão tá lá Tonhão da Silva Underline e deixa o likezão no vídeo aí vamborem começando o vídeo de hoje é o seguinte eu perguntei aqui no rádio quem tem interesse na aeronáutica e a trouxa ali da soldado que foi que subiu falou que gosta tá ligado então hoje ela vai ter uma missão ela vai ter uma missão vai nós dois lá para o céu agora tá para o céu mas ela vai ter uma missão o outro aqui também gosta só que no momento ele tá meio que no estado ali tá ligado que nem tá mais aqui só tá ela tá aqui pariu vou ter que tirar ela de bolsa aqui ela nem sabe ainda se liga vem aqui ô soldado o soldado reis assume aqui a cabine aqui sim senhor mas fica de olho aí hein vamos ali sim senhor você mencionou que gostaria de andar aqui para a aeronáutica né sim senhor tem uma missãozinha para você hoje tranquila tranquilo e vamos sobrevoar uma região sua missão vai ser tirar fotografias tem algum problema não senhor bota a roupa para caça lá tem a roupa certinha lá não me dá uma roupa assim ó vamos ali vamos ali só de viatura uai conseguindo descer da viatura assim aí tá difícil aí 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 nossa porque a roupa feminina não sei se é a mesma deles tá ligado mas eu acho que é a mesma impossível que vai mudar paraquedista assim calma calma você vai você vai tá trocando a roupa aqui pior que eu não sei que talvez vai ter que você vai ter que colocar ali do outro lado né mas tenta aqui já teve instrução de paraquedas não né não senhor eu vou te passar um paraquedas mas quando eu falar pula é porque deu algum problema entendeu é muito mas os aviões costumam dar problema assim não não tem não tem não tem não tem não mas se algo der algum problema porque aonde a gente vai passar pode ser que dá um probleminha assim entendeu compreende assim ó eu já tive o curso da polícia de paraquedas já a você teve o curso tá bom agora coloca ele já sim é a mesma coisa o problema é que você não cai do lado errado da fronteira compreendi sim entendeu deixa eu entrar aqui que eu vou informar o local que vai passar pode entrar ó eu vou passar da esquerda para a direita em linha reta na fronteira ali com o paraguai vou precisar que você tire a quantidade de foto possível desse desse local que já passaram entendeu ah sim senhor você consegue tirar essas fotos consigo sim deixa eu ligar a minha roupa aqui sim sim vamos embora galera tá missãozinha tá ligado vamos tirar as fotos que eu preciso porque esses cara é osso mas eles não faz essa estratégia tá ligado mas eu preciso mano pô senão fica a invasão nada a ver entendeu eu preciso eu preciso disso aqui ó precisava dessa região aqui também ó mas é muito arriscado eu preciso ter autorização do general para passar nessa região que ela já é dentro do paraguai né a gente vai tentar dominar essa região eu vou fazer isso aqui ou passar por aqui ela vai tirar foto disso aqui vai tirar foto disso aqui e disso aqui ó eu preciso disso aqui tudo ó vamos embora tá pronto aí sim senhor vamos subir vamos subir vamos subir tá eu vou virando a direita ali eu não vou querer pegar muita altura não eu quero a qualidade boa das imagens cara se vai dar merda aí eu não pedi nem autorização tá ligado tô fazendo por mim mesmo velho eu não quero é que se dane tio não mas eu preciso desse desses detalhes tá ligado pode começar hein sim senhor aqui já é a fronteira eu quero toda a imagem possível dessa região olha bem para essas montanhas se você conseguir tirar foto de algum bequinho cara eu não posso invadir os espaçaios deles tá ligado cara achei que era um míssil velho era folha era urubu passando velho ó tem vários locais ali que dá para passar para o exército aqui embaixo tem outra ponte aqui já é outra fronteira mas tem uns locais aqui que dá para gente de boa já tinha voado no caso desse nesse avião aqui não senhor tô tocando né eu quero entrar lá não vou entrar no espaço aéreo do Paraguai tá ligado eu tô na beira aqui na beira que eu posso na beira que eu posso e aqui eu quero ó foca aqui tem muita imagem aqui nessa região aqui é a região onde tem mais disparo aqui é uma fronteira que deve ter alguma coisa que chama atenção do Brasil para gerar muito dinheiro assim ó aqui eu já tô no espaço aéreo do Paraguai aqui eu já viro para cá aqui é só no espaço aéreo do Brasil ainda lá tem uma plaquinha lá embaixo ó você viu ali um monte de gente ali passou um monte de moto pra lá agora conseguiu sim senhor tô registrando aqui vai registrando ó e registrar essa costa deles ali também ó eu vou aproveitar que não tem ninguém ali ó ali tem um local bom para fazer invasão tá ligado pela esquerda ali a naval fazer uma invasão naval dá para fazer uma coisa maneira olha lá no fundo olha lá no fundo tá vendo tira foto do fundo lá ó você consegue ver com a câmera tem tipo uma pista de voo dá para ver assim ó mas é tipo um pouco nublado lá sabe mas eu consegui ver sim uma pista ali ó dá para ver ó vou voltar já que daqui a pouco eu te mando bom bom será que a base deles ali é perto né era boa sim sim vou voltar vão voltar gás vão voltar a intenção é essa tá ligado o RP foi gerado a gente pegar a informação deixar isso aqui na parte de inteligência tá ligado fazer alguma estratégia boa para a gente poder invadir sem ter perdas humanas dá para fazer uma tática muito boa aqui tá ligado dá para fazer uma tática não tem problema agora na volta ela vai ter que assim tá querendo ser aeronáutica né você falou sim senhor como é que é a força G aguenta acho que sim senhor fazendo isso sobre o rio aqui né qualquer coisa lá segura hein sim senhor vou dar um girinho aqui com ela meu deus tá metendo louco trouxa por depressão tá é um pouco isso aqui e agora não tem um problema eu queria ficar um tempo de cabeça para baixo mas ela tem um problema deixa eu ver gente qual é o problema é muito pesada afi maria ela ela desce um pouquinho dá um loopzinho gente do céu tem que ter muito estômago meu deus vai se acostumando hein só tem senhor a aeronave do eb se aproximando da pesquisa você vai mandar lá no lá no nosso discord lá o pessoal eles têm medo de falar discord né no rp todo mundo usa discord caralho parada de e-mail pô e meia coisa tintoso cara é discord manda lá no discord e aí gostou do voo sim senhor gostei sim senhor daqui umas duas semanas provavelmente você vai ter que começar a ir uma não sei quem vai dar um curso provavelmente vai ser o adigueiro né de aeronáutica foi com ele que eu aprendi mas é um curso muito complicado ou não 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 é muito não exige muito estudo né não é brincadeira né qualquer errinho já era qualquer errinho ou qualquer botão errado aí já era deixa eu deixar eles parar vambora 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 vamos lá trocar tirar essa roupa depois você envia lá as fotos vou mandar sim isso é importante pra gente poder fazer alguma estratégia pra poder não só invadir mas proteger a fronteira daqui a pouco vocês vão pra rua né deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto com vocês maneirinho né velho eu gosto desse negócio de voo fazer planejamento um rp fica melhor né do que você pegar e sair pra rua fazer tudo ao carai tá ligado mas é bom ter planejamento depois vou pegar as imagens que ela fez ali vou dar uma zoiada pra onde que a gente pode entrar onde que a gente pode ficar nas fronteiras depois que isso aqui vai acabar provavelmente essa semana a gente vai pra rua então já tem que ter definido onde que eles vão ficar então vou dar um cortezinho com vocês aqui e já volto é o seguinte vocês viram ali o soldado que eu consegui em 1 minuto achar uma brecha ali né dá pro pessoal subir por aquele contêiner azul então ali eu quero agora o seguinte nós três vamos ter a missãozinha aí de encontrar mais brecha entendeu sim senhor mais brecha então vamos correndo aí vamos correndo em volta aqui pra ver se acha algum local que dá pra subir também igual ali bora na base completa exatamente vem aqui vamos junto vamos junto cara achei uma brecha desgramada tá ligado eu vou mostrar no vídeo não tem problema que agora todos aqui já estão preparados pra defender essa brecha ó essa brecha aqui ó dá pra subir ali em cima é essa brecha aqui ó dá pra subir aqui ou dá pra subir no murinho e subir naquela base verde ali ó já era já tá lá dentro então aí já tem uma brecha vamos tentar achar outra vambora vamos ver se a gente acha outra brechinha aqui em volta aqui cara pô esse beijamento mandando toda hora bicho trouxa do carai não tem não teve mais invasão porque o pessoal agora tá ficando na entrada já tá todo mundo tá ligado daquele estilo quem viu o último vídeo né que eu fiz uma explicação eu fiz tudo aquilo lá tá os bandidos trouxas aqueles planejamentos foi eu que fiz tudo agora acho que não dá pra o cara pular daqui pra lá se ele pular ele vai se quebrar todo né acho que não tem como ele nem pegar impulso acho que tem um buraco aqui ó tem um buraco né não é reto ali em cima não é deve ser deve ser fundo ali mas se ele tentar ligar e não faça não não tem escada tem tem escada tem escada aqui tem sim tem aqui ó ah tem tem deixa eu dar uma verificada aí só pra me tirar 100% de certeza que aquilo sim senhor eu vou subir no outro ah impossível daqui olha deixa eu ver aqui não sei não acho que é impossível hein que eu acho que dá pra ele se ele se rasga todo nesse negócio esse arame farpado aqui tem que ver não vai se rasgar no arame farpado e se ele passar ele que se quebra todo e a distância é muito grande a não ser que ele seja um atleta aí eu acho que eu não vou tentar não mas eu acho que não dá não deixa aí o negócio foi uma perna longa aí da vida deixa aí agora tem outra ali pra baixo guys vamos dar uma zoiada aí mano não pode deixar brecha não porque se deixar brecha a culpa é minha carai e eu sou o responsável por proteger aqui a base pô ela tem que ficar de um jeito que é impenetrável e essa casinha aqui ó aqui tem um local bom é afastado ah aqui é afastado também não dá para as coisas mas tem que ficar esperto porque o pessoal pode subir e tentar pegar informação daqui de cima sim sim então tem que ter cuidado também por isso que tem local de vigia ali ó o pessoal ali dá para pegar informação é difícil eu acho que aqui dá para vir de moto daquela de trilha ou de paraquedas mas aqui ó vigia já botei um aqui já para proteger essa visão entendeu tirando que vai ter a viatura a viatura patrulhando também exatamente vai ter viatura passando aqui embaixo vai ter viatura passando aqui também lá do outro lado mas eu acho que se ele vier de paraquedas ele vem lá de cima ele vai parar lá mas muita gente vê ele porque ó tem esse daqui se vigia tem um da redonda 2 lá também que dá uma olhada tem a viatura lá do meio lá também tem tem as viaturas então vamos andando aqui vamos passando agora passou esses dois aqui esses dois aqui é soldado tá ligado eu fui ali peguei os dois soldados que foi formado para poder me ajudar a procurar aqui alguma brecha vamos embora e os outros é recruta a Elisa a gente já fez já um negócio ali que ela tirou as fotos e se o cara será que esse murinho não dá para subir se o cara chegar daqui de trás é muito alto só se deixar algum veículo aqui subindo mas aí dá para ouvir né aí não eu estou querendo só aquelas do cara chegar de surdina aqui sozinho metendo no louco aí não tem como agora com o carro já dá para ouvir aqui o pessoal da entrada deixa eu ver se dá para subir essa casinha verde aqui acho que não dá não não dá não e aqui vai precisar também de alguma coisa é não dá para subir aqui não deixa eu ver por aqui ah não vou dar outra volta não mas eu acho que não tem como por lá não então é é muito alta muito alta ali é impossível daquele lado esquerdo ter como entrar sim pode comer pode comer vamos voltar vamos voltar só aquele local que dá para pular e aquele local também dá para pular de paraquedas ou de moto e aqueles dois locais agora está vigiado tá ligado então achamos uma brechinha ali na segurança que já foi resolvido é importante é importante é sempre importante você achar brechas antes que o inimigo já saiba entendeu que eu já sei que ele já sabe naquele vídeo mas vamos embora eu vou testar uma arma agora uma arma que o general falou para mim testar se eu não testar ele vai me prender daqui a pouco vai tem que testar se o senhor resolver o tiro aí é eu que estou treinando aqui sim senhor bom general falou para mim testar esta arma essa aqui é uma M4A1 eu acho que é M4A1 ela tem até luneta tá vendo deixa eu testar essa luneta de primeira pessoa é dá sim porra de luneta de trouxa do carai é o seguinte diz ele diz ele que essa arma aqui é melhor do que a parafal nos vídeos eu acho que fica mais top eu ficar de parafal do que de M4 deixa nos comentários eu acho que tá ligado fica mais certo de parafal sei lá quando eu penso em parafal eu penso no exército não sei e polícia do rio de janeiro também né vamos fazer uns testes aqui só ver realmente se ela é precisa não é não é desculpa desculpa a gente já fez teste já fez teste vamos lá eu mirei na cabeça tá já fizemos vários testes e eu tenho certeza absoluta que a fal é muito mais precisa vamos lá aonde que eu acertei o quê eu só acertei no crânio esse monte de tiro parece que foi tudo para os lados que isso doidão eu tô ficando calma aí deixa eu fazer outro teste aqui meu eu vou acertar só no meio do peito ali calma aí carai calma aí velho parece que a arma tá dando uns coice deixa eu ver aqui vambora agora vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada descarreguei foi um pente ali na parte do meio da barriga nenhum saiu olha isso nenhum saiu para fora nenhum ó não tem nenhum na parte branca que isso mano essa m4 aqui hahaha ela não pode ser precisa no crânio mas ela pega todas as partes do pop hein velho nossa velho será que ela tem um dano maior eu não vi lá ainda que isso cara deixa eu ver aqui acertando os alvos vou acertar só alvo x em qualquer cor 3 2 1 só as setinhas só o círculo ó ó lá no fundo eu não sei tem nem esse nem que isso cara gostei ó parece que ela sai tudo ó tá vendo ó parece que ela vai tudo agora saiu mas nada supera isso aqui para quem nunca viu veja agora alguma coisa supera isso aqui não tem como né não tem como né olha isso aqui não tem como essa m4 é mentirosa demais olha isso parece uma AK-47 sei lá eu gosto mais da parafal eu gostei mais da parafal eu vou pegar ela só fazer só para mostrar para vocês para mim parafal é é absurdo bom só para demonstrar para vocês rapidamente para a gente prosseguir essa é a fal assim é não tem como tá ligado velho a fal é fal olha isso aqui cara eu não estou mexendo em quase nada e o tiro só vai nele lá tá ligado vamos mexer só no peito ó ó vamos lá checar fal é fal mano não tem o que fazer não me dá mais segurança essa aba cara essa aqui me dá mais segurança tio ali foi um pouco para fora mas olha aqui ó foi todos no peito tá ligado ó talvez aquela lá tenha mais munição nem chequei ainda tá ligado nem verifiquei mas para mim a fal é melhor então vamos embora aí eu acho que hoje vai ter treinamento de tiro porque não teve nenhum ainda coisa pô esses caras tem que atirar é impossível preciso ver eles atirando eu até ia fazer um teste com aqueles ali só que tem pouca gente agora vocês viram né vamos testar eles eles estão em posição estão em posição ó meu capitão me deixem em uma posição do lado de fora ali que eu vou tentar entrar na base aqui vamos ver se eles vão conseguir me ver o outro recurso que está pelo caminho vermelho chegou na entrada A ninguém poder ver onde que eu estou indo entendeu acho que por aqui é muito fácil eles vingerem eu quero invadir pela entrada A tem um lugar na entrada A que eu já expliquei que tem tem um jeitinho que dá para invadir vamos ver se eles estão atentos aqui faz o seguinte me deixa na parte de baixo ali na calaria da praia que eu vou subir o problema é que o cara da torre vai ver me deixa um pouquinho mais para frente ali que eu pego essa montanha aqui mais ou menos é aqui aqui na rua pode ser aqui na rua aqui é rapidão eu já vi senhora eita é inclinado aqui é que é inclinado aqui é que é inclinado calma calma aí é que é que é inclinado dá para descer aqui ó aqui embaixo da aqui embaixo da terra meu deus do céu quase que mata nós aqui esse trouxa velho carai velho aí 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 vambora vambora agora é o seguinte agora eu tenho que meu objetivo é tentar invadir tá ligado eu quero ver eu não avisei nada tá ligado eu não avisei nada é que eu não quero falar para eles senão eles vão ficar em alerta então tipo assim eu quero que eles sejam pegos de surpresa tá ligado eu quero ver se eles vão conseguir me ver o cara da torre vai me ver mano que a pessoa do meu horário já pode iniciar já rota ué já se encontraram sim sim senhora a gente estava ajudando eles vambora quero ver se alguém vai me ver aqui quando um chegar aqui tranquilinho tranquilinho é como se eu tivesse invadido vai deu o dinheiro que estava aqui comigo na guarita olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá já está sozinha já olha está sozinha daqui a pouco é a troca de posto tá ligado eu botei dez minutos dez minutinhos hoje para eles vamos ver se eu consigo invadir ali agora eu não entendi que o cara falou na rádio tem uma que você vê aqui da aparentemente da civil aqui na porta da bebê vocês repararam no vídeo do último vídeo não sei sabe quem quem dá o fio a positivo negativo eu né quem dá é o gado né você viu que a outra tomou cinco fio a positivo aí teve a outra que tomou três é um gado do caralho né velho eu sei se deve ter falado que eu sou gato que levei a menina ali para tirar as fotos na sua banda de trouxa mas ali é rp mas agora aquilo ali é gadice velho calma calma deixa eu ver como é que eu posso invadir aqui sem eles me ver ali é o posto tá vendo ali é o posto posto avançado posto avançado avançando aqui por trás aqui foda os vigia ninguém pode me ver ó tranquilinho tô tranquilinho 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 de boa o capitão já desceu que eu tô tá vendo a boida vermelha dele e deve tá conversando ali com eles eu vou conseguir caralho um tanque doido que por que ele tem que irmão que tem que dar um tiro aqui eu tô ferrado tio caralho não sabe daquele tanque não trouxa lá do do gado deve ter pego um minuto para troca viatura sem chegar na os locais eu tô caindo ninguém viu ninguém viu ainda ó tá invadindo tranquilamente ninguém tá me vendo e as que as vezes que estão na rota azul né vigiando que sabe sim permanece mano eu tô chegando muito próximo e ninguém me viu ainda cara tá uma falha aí fica prestando atenção em conversa e não protege isso ninguém tá ali ó posto avançado ninguém tá vigiando a Elisa ela já sabe que aqui é um local de de invasão e ela não tá aqui prestando atenção e as vtr em sabe que eu vou pegar o time das vtr cara que as vtr também não passou aqui não hein entrei aqui cheguei 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 ó ó já tinha tomado você viu né já tinha tomado aqui né assim ó mas eu tenho uma falha consegui invadir a base ninguém me viu boa ninguém viu alguém da torre me viu vai torre responde viu ou não viu torre o guerreiro eu sou um guerreiro ruim de ouvido lá não me viu ou não me viu vindo da montanha descendo eu vi alguém correndo próximo ao aquário senhor só que eu achei que era da civil você achou que era o quê da civil senhor colocando o guerreiro do lado de fora próximo ao aquário ele tá me olhando aqui eu tô de tanque mirado nele vai invasor vai começar a correr aí guiatura viu porra eu acabei de fazer isso eu acabei de fazer esse trajeto para invadir aqui tá dentro tá no aquário me olhando aqui ó cabeça branca tem uma vtr da civil eu quero ficar onde comando aquário tá batendo rádio que que ele tá fazendo aqui a recruta informou isso mesmo ele sabe ele sabe que estão atrás dele viu ele tá ali ó deitou deitou ele deitou vai guerreiro onde brevidade próximo desses dois círculos aqui guerreiro próximo mas no mato ele está perto do tanque aqui guerreiro ó bem ele tá beirando os dos três tonéis grandes aqui ó na frente guerreiro na frente o da silva o da silva é no alto é no alto é isso aí eu mas não tô vendo ninguém aqui você tá vendo os três tonelos altos três tonelos altos da silva lá na frente vai pra frente do subtenente criatura, qrr, criatura já estamos aqui no local tinha um exatamente aqui senhor tinha um exatamente aqui só que ele sei lá evaporou do nada o caso verde da silva permanece nos locais senhora o aquário se localiza onde? tinha um exatamente aqui quando eu pedi pra ele levantar ele tem uma vtr lá no início hein tá vai ficar o da silva fica aí fica aí segura o posicionamento dele aqui o restante retorna aos posques esse aí pode ser uma distração atualiza aí ó positivo então entrada A e B posiciona as viaturas pra gente fazer a troca tem missão pra abater senhor não, não, não negativo esse guerreiro não, não ele tá fora da base ele tá fora da captura aí volta, volta, volta eu vi, eu vi, eu vi aí guerreiro na sua frente ó manda levanta aí, tá deitado vai, vai, levanta vai, levanta vai, levanta ele tá por aqui matei o posto guerreiro, não sai todo mundo não matei o posto não adianta não, não adianta não quer me agredir filha? podem voltar tá a situação aí filha, vai abre o jogo pode retornar sim sim foi só ele mesmo que o general aham fala aí filha vamos ver quem que é fala aí ô bisonho fica por aí mesmo guerreiro não precisa nem trazer pra cá eu acho que dá pra testar esse tanque novo não quer testar esse tanque novo não? hoje tio vamos primeiro ouvir o motivo ele não fala ele não fala ele não fala não ele não fala não tá me ouvindo aí filha peraí ô faz o seguinte capitão solta aí dá uma licença rápida aí dá uma licença aí dá uma licença cê não consegue falar não cidadão vou te ajudar a falar viu toma tá porra que é isso doidão se fala ô filho tá se jogando aí filha fala tá se jogando aí porra meu deus cuida dessa cê tá mirando sozinho olha ele aqui ó vai falar não cê vai falar viu cê vai ficar aí até falar vtr da polícia civil aí vai falar vai ficar aí até falar vai ficar aí até falar vtr como é que é abre o jogo aí filho se vira vai falar cê vai falar a moto passando no túnel general querendo ou não ele praticou um roubo aí né claro isso aí é bem devagar tem nem o que tem nem o que fazer quando cê arrumou essa ptr aí só fala aí cê vai falar viu cê não vai sair daí enquanto cê não falar ele não quer falar não não eita não mata não mata ele vai ficar aí até falar vai passar o resto da vida na cadeia do eb até falar cê vira cê vira cê vira vai acompanha ele vamos levar ele vai desse jeito aí bota ele lá bota ele lá ele não vai sair daqui enquanto não falar deixa ele dentro lá da preso dentro da presídia cê vira cê vai ficar o resto da sua vida na prisão cê vira cê vai ficar o resto da sua vida na prisão cê não sai mais lá de dentro não cê sabe né vai botar ele lá e já era eu fiquei até assustado de ele sobreviver a porrada na cara que tomou nossa senhora cê virou o olho cê virou viatura do caminho vermelho acabei de chegar aqui na leva ele lá caraca olha esse tanque de guerra aqui tio olha isso acabei de quase subir na montanha eu acho que o cidadão aqui tá incorporado viu senhores olha o que aconteceu próxima vez que você torar na minha instrução cê vai ficar aqui uns 50 dias cê tá ouvindo né acho que eu não ouvi não lá de cima do helicóptero não né vai se agacha aí o subtenente até anota o QRA desse aí já pra vai vai lá pega a posição comida 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 toma aqui eu tô morrendo brigatinho vai lá pega a posição lá eu vei aqui no redão do 2 cê tá aí mas já tem dois aí não tem não vetro do caminho vermelho eu cheguei lá alguma coisa aí cidadão cê chega vai é não tem um só pode ir lá vai 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 só tem um negativo ainda não esse aí tá sozinho vai o da Silva vai lá tá dançando da Silva ai eu não tenho muita paciência não capitão ai eu sei lá ai vai botar no senhor ai tá tranquilo ai eu sou bisonho para de bisonhar desgraça vai vai testar não general esse tank não e o guerreiros eu tô louco pra testar só que eu tô há pouco de empurrar você aqui nessa grade aqui não deixa ele aí dentro aí pro resto da vida não como é que é guerreiro deixa ele pro resto da vida aí dentro não é isso que eu tô falando ele vai ficar aí até falar ele vai ficar até falar não tá algemado não tá algemado tá então vai ficar aí até falar deixa 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 vai dançando pode deixar pode deixar deixa ele é o seguinte o salienta toda vez que ele cair a senhora vem e matei ele com vida não sei como ele tá com caixa de som lá no bolso dele lá então vai ficar o resto da vida não é bem eu tô falando certo vai ficar o resto da vida não é bem eu tô falando certo vai ficar o resto da vida não é bem o resto da vida não é bem o bicho é trouxa demais botou até música arrumado velho olha só olha ó ó é você vai ser pinguim tic tac eu tô vendo ali o cabra tá preso e tá animado aqui dançando, rapaz tá tá botando música, tá dançando, não sei como ali olha lá olha lá vamos lá Que desgraça é isso? Senhor, isso é um guerreiro ou um cidadão? Se quiser, guerreiro, pode pegar ali o... ... o tanque, guerreiro. Fazer a sua patrulha e a busca. Então, olha esse tanque, tio. Será que dá dois? Quer testar aqui não, capitão? Eu tentei com o sargento, Dacil. Ah, sim. Meu Deus do céu, velho. Olha esse canhão, tio. Se tiver podescer dele, desliga, senão o armamento fica descontrolado. Sim, senhor. Meu amigo, olha isso daqui. Vendi na prática, infelizmente. Olha esse tanque gigante, mano. Olha isso. Ficar posicionado aqui dá um tirão, pau. Não tem permissão, senão eu dava um tiro, velho. Olha isso. Ó, você tá com ela porra. Mesmo os dois aqui, os engraçadinhos, estão ameaçando eu descer a bala na polícia quando eu saí. Que porra! Só entrei no rádio dos caras e a gente tá dando isso, velho. Eu tô piado. Quer pegar uma? Que porra! É... Tem uma VTR aqui da Civil. Foi roubada por alguém e acabou deixando aqui na porta. A gente trouxe ela aqui pra dentro. Alguém vim aqui poder buscar? É sério, a Civil tá em ocorrência agora. É sério? Sim, sim. Tá tendo ocorrência mesmo, porque eu vi que os caras estão ameaçando, tio. Foi o seu, capitão? Positivo. Ah... Que explosão, bicho. Deu um tiro. É... Gustavo. Não tem o que cuidar. Senhoras e senhores. Um minuto. Todas as VTR, passem em cada ponto, pega todo mundo, traz aqui, informação aqui, é frente ao alojamento, vem. Instrução de tiro pra vocês, vem. Sim, senhor. Pelo amor de Deus. Tá bem aí, ô? Nossa, eu tô uma bota fora, velhada aí. Boa, boa. Tá vendo aí, ó? Na aeronave não acontece isso. Aí, ó. Como é que você fica aí agora? Sim, senhor. Ficou com medo hoje na aeronave aí, ó? Levei ela aí, que ela teve uma missão de tirar umas fotos da fronteira ali, senhor. Eu tô com muita fome. Aí, agora tá aí, ó. No chão. Vocês não estão em fome, não. Pô, meu Deus. Vocês vão ser até na equipe. Eu tô vendo aí, ó. Eu tô vendo isso. Senhor, permissão? A permissão é eterno recruta. Permissão. Capitão, permissão? Soldado, bora se apresentando, senhor. Capitão? Apresentado. Comendo com hambúrguer na mão ainda. Tem não, tem não. Ninguém tem, ninguém tem não. Será que ela tá bem mesmo? Pra fazer isso? Parece que ela tá... Pelo amor de Deus, parece que você vai desmaiar. Você tá com fome, sede, não? Não, não. É só uma dona coluna só, assim. Ah, porque a queda foi bem alta, né? Guarda em arma, guarda em arma. É, mas eu tô bem, sim, eu tô bem. Vai ter instrução de tiro agora, guys. Vamos ver, hein. Ah, esse guerreiro aqui é recruta ainda, comandor? Esse aqui é recruta ainda? É, é. Na verdade, quase todos são recrutas, né? Só tem quatro aí que é soldados. Ah, o capitão montava em outra, né? Surviu quatro aí. Ele faltou, se não me engano, a modulação, né, guerreiro? Sim, sim, sim. Ele faltou na modulação. Quem faltou na modulação? Quem faltou na modulação? Quem faltou? Essa filha é a instrução. O Major trabalha assim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Colete Preto, vai, vai. Colete Preto, vai. Vai, faz a modulação aí, guerreiro. Vai, vai, vai. Colete Preto. Vai, vai, inicia. Vai, inicia. quesuv01 iniciando 4 elementos que o que? fala o que de novo? fala de novo quesuv01 iniciando 4 elementos ele ta falando quesuv? quesuv quesuv o senhor faltou na instrução quesuv modula de novo agora vibrando vai quesuv ele ta entendo nervoso bom consegue impor mais vibração mais ódio o senhor ta entrando em patrulha com o exército brasileiro você ta na fronteira do paraguai inicia o patrulhamento agora com ódio vai quesuv01 iniciando patrulhamento qual que é o tipo de guerreiro que eu sou de ganade que quiser um guerreiro Aí ó, olha lá pegar sua boina lá guerreiro, excelente viu, sai de forma, busca... Olha aqui, é aí o que é comando? Qual que é o seu QRA guerreiro? Ai meu Deus do céu, recruta ainda, tá querendo pedir dinheiro emprestado, olha aqui. Dinheiro emprestado? Ô senhor, é que a moça não tá cobrando ali senhor. Tá cobrando? Nossa senhora, dá o dinheiro pra nós. Meu Deus do céu, foi bizarro aqui. Entendi. Meu Deus do céu. Isso aqui ó, chegando. Nossa, machuquei senhor. Esse é o guerreiro que caiu da torre ontem. Ele caiu da torre, caiu agora. Caiu agora, agora. Agora? Nossa, arrego. Caiu, meu Deus do céu. Emissão pra entrar. Você não vai entrar fora desse lugar, você tá lesionado, pode ficar fazendo uns guerreiros. Zero. Pode ficar do nosso lado. Hoje o senhor só vai olhar, não sei como. Zero. É, fica aí guerreiro. Uma ação importante pra todos aqui. Tem que estar com ele. Uma ação importante. Tem que estar com ele. Lá no aplicativo, tem uma área de inteligência. Algum dos senhores viram isso? Pode guardar. Sim senhor. Tem várias fotos da fronteira com o Paraguai. Eu quero que os senhores olhem muito aquelas fotos lá. Se alguém tiver alguma ideia de invasão ou de proteção da base, também pode estar falando comigo. Mas olhem bastante aquelas imagens. Sim senhor. Memoriza ali toda a fronteira. Que os senhores vão ter que cuidar daquilo ali. Sim senhor. Sim senhor. A fronteira é grande. Então, é bom saber de cabo a cabo. Da esquerda e da direita. Tudo lá. E dá pra ver que a última imagem lá tem um aeroporto no final deles lá. Tá bom. Vai começar. Vai começar a instrução de tiro. Vai começar mano. Eu tô com medo de cair lá embaixo. Tá ligado? Essa instrução mano. Eu quero ver tudo. Tá ligado? Os palhaços tão bem aqui ó. Eles tão bem aqui no cantinho ó. Tão tudo aqui. Que eu vou invadir. Esse aqui é o grupo Alpha. E lá do outro lado tem o grupo Bravo. Tá ligado? Eles vão sempre se encontrar aqui nesse meio aqui. Mais ou menos aqui ó. Aqui vai ter umas trocação. E eu vou cair lá embaixo. Não deu tiro de rosão ainda não. Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá todo mundo aqui. É pra gente acompanhar aqui de fora né. É. Mas não começou ainda não. Não sei nem como é que sai desse lugar. Eu caí e fui. Eu não caí aqui pra ver nada não. Eu caí porque eu fui burro mesmo. Deixa eu sair daqui. Mano eu não sei como é que sai véi. Tô preso nesse lugar doidão. Eu não sei como que sai. Tá aí. Eu tô perdido. Acho que aqui que sai. Deixa eu ver. Aqui sai. Aqui sai. Tranquilo. Vou meter aquela agora né. Tá limpo. Tem ninguém lá dentro. Sendo que eu caí. Tô metendo o louco. Vai começar. Vamos ver. Vamos ver aí. Aqui vai ter muita trocação de tiro. Eu vou ficar andando não. Falando alto. É bom assim. É bom assim. Você percebe tudo. Vou perceber tudo aqui ó. Já começou. Já começou. Que moço. Com uma instrução eu vou falar né pô. Ó. Ó. Não tô vendo ninguém ainda carai. Olha ele. Eita porra. Quebrou tudo ó. Tem pessoal aqui ó. Ó. Colete preto e o sem colete ó. Ó. Aqui tá sem colete. Ó. Já entraram ali no caminho ali ó. Eles vão se encontrar aqui ó. Nesse bequinho aqui ó. Ó. É aqui que o tiro vai comer. Eita porra. Vai lá comendo. Tá dando tiro a toa. Que não tem ninguém lá. Você viu isso aí né. Não. O dinheiro viu o próprio companheiro ali. Deu bala no companheiro ali. Você não viu né. Ele falou assim. Tô vendo um. Tô vendo um. Rasgou bala no companheiro dele ali. Ele tá falando no rádio que passou alguém eu acho ainda. Então. Olha lá. Alguém ferido ali atrás ali. Na caixa ali atrás. Só atirei. Olha lá. Tomou bala no companheiro aí. Opa. Opa. Aqui vai ser uma trocação aqui. Nossa. O que que ele tá falando? Um do outro lado. Outro do outro. Sim. Mas se a gente ficar parado aqui. A gente não vai andar. Que isso aí. Se a gente ficar parado não vai andar. É lógico né. Seu bizonho buco. Sim. É bom que evade até o rádio aliado. Pode dar um MC aqui agora. Caramba. Evade o rádio aliado todo. É bizonho. Não instruir né. Já tá na instrução aqui. Tá. Não. Senhores. Fala abaixo senhores. Ah deixa eu errar uma vez. Entendeu? Deixa eu errar uma vez depois. Não dá o vestido. Relaxa senhor. Calma senhor. Calma senhor. Calma. Relaxa senhor. Calma. Calma. Calma na voltinha tio. Que que tá dando esses tiros? Calma boa. Calma mano. Calma gente. Calma ignorant. Calma amigos. Calma dont. Calma vamos entrar. Calmaοι o cavaleiro. Calma meu deus. Ai meu tio, ué, ué Cuidado ainda, senhor Ah, tô aqui Senhor do céu A bala tá comendo, velho Os negócios tão tudo caindo Senhor do céu Que isso, sumiu Matei um, matei um, matei um Matou ali, matou Tem a impressão de que eu compliquei a vida do guerreiro ali Vou avançar, vou avançar rolando pra direita Aí Eu bato, eu bato Eu bato ele aqui Matei um, matei um Ele, ele pede Pra dano que matou Pegou, pegou, pegou Olha lá, todo mundo morrendo assim Pra dano que matou, olha lá Pra dano que matou Ó a guerreira Ó a guerreira ali, derrubou um Ó a soldado mora, né Peixe, né É Vamos ver se ela tá vendo aqui, parece que ela tá desfilando Aí Viu que a caixa tá atrapalhando Ó esse guerreiro parado aqui Esse guerreiro torando aqui Aqui embaixo O que esse guerreiro tá torando aqui, acha que tem caixa ali? Mas tem Nossa, aí Nossa, aí deu um, hein Eita Ó, matou o guerreiro ali do lado Quase Cara, essas caixas muito bugadas, guys Essas caixas muito bugadas Tem dois aqui Tem um guerreiro lá atrás Caralho, velho Ninguém vai avançar nisso aí Tem um outro batendo com a parede lá na esquerda, mano Todo doido, velho Eu vou mostrar só um treinamento, tá, guys Vocês acham que eu vou ficar mostrando tudo? Ó, tá avançando, tá avançando, tá avançando, tá avançando, hein Ó, avançou, avançando, hein Chegaram aqui embaixo Já subiram ali Esse negócio de ganhar território é importante demais Quanto mais você encurrar o inimigo, mais pressionado ele fica, né Bom Eles ouvem, guys Ó, avançou, avançou, avançou Isso, isso, já tomo, vai, já tomo Já tomo Já tomo Nossa, fogo amigo Sai, 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 sai Nossa, fogo amigo Mas fogo amigo demais Sabia Muito fogo amigo Matou o colega, velho Vai, não tem o que fazer o colega trançando na frente dele Dedei Dedei só com ele Esse guerreiro não ajuda ele não, né Tem o guerreiro Não, não, não Tem o guerreiro Tem o coxinho ali no fio Ele não viu o coxinho ali Ele viu aqui atrás Que isso, velho O guerreiro lá sozinho O guerreiro lá, olha isso Caramba, olha lá o guerreiro Ele não viu o guerreiro Olha lá, pegou Que isso, ele não viu o guerreiro até agora Meu Deus Olha ali, velho Não, não, não Ele tá acreditável Matou o amigo Meu Deus Nossa Ele abateu o amigo Ele avançou Aqui, aqui embaixo de nós Embaixo de nós O último dos voxões O que é os outros dois lá? O último... X1 X1 guerreiro Mas tem outro lá X2 Outra 2 contra 1 Nossa, é mesmo É 2 X1 Tava um do lado do outro Nossa, um do lado Voltou, voltou Vamos ver Vamos ver Olha, olha O que que tá acontecendo ali? Ih, o cara tá de colete Nossa, velho Ué Tá na frente deles O de colete O que que tá acontecendo? Olha lá Batei a rádio Pra ninguém Desesperado o guerreiro do rádio Vai pegar os dois Vai, vai, vai Oh O que é isso? O que que tá acontecendo? Pegou Pegou, pegou Acabou 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 Boa Alfa Boa Alfa Boa Alfa Boa Alfa Calma aí senhores Senhoras Vou falar algumas coisas aqui É... Rádio O lado de vocês foi bom Porque eu não consegui ouvir nada ali de cima Vocês tão falando baixo Continua assim Não deixa o inimigo ouvir vocês É... Sobre o avanço de vocês Foi muito afobado ali Vai mirando Não precisa correr Vai mirando Um, mira reto Um, mira pra direita Um, pra esquerda E entra Que aí vocês não tomam desprevenido Tem sempre alguém olhando pra cada lado Ficar olhando todo mundo ali no mesmo lugar Dá problema Precisava tomar de lado e morre Então vai com cautela O importante é dominar o território Sempre domina o território Porque vocês vão encurralar eles, entendeu? Encurralando eles fica bem mais fácil Dominou da direita ali, acabou Eles vão ficar no quadradinho lá dentro Então... É só ir com mais calma aí Vai lá Mas foi bem Pode ir lá Vai esperar aí que eu tiro aí Vai sim, precisa Toradora Precisa o senhor Toror tá ferido Toror tá ferido Vai levar Não é o senhor Não é o senhor Não é o senhor Não é o senhor Desculpa senhor Não, não quero Não, guerreiro Acontece A senhora tá ferida E a missão da sargenta é salvar a vida Não é a médica Pode ficar tranquilo Mas eu aguento Não quero fazer isso com vocês não Não aguenta Não aguenta Não é comigo não Tá fazendo é com ela Não é comigo E B tem companheirismo na B Exatamente A sargento não te escuta Mas pode falar conosco Ai Eu passo a voz Pode falar aí O que que a senhora falou Que eu passo pra sargento Eu peguei e falei que não precisa me carregar assim Tá, ela falou que tá excelente a carona viu sargento Ela falou que é pra você fazer isso várias vezes tá Ela falou, falou, falou sargento Várias vezes a uniria Não Ela queria mais disso e menos falação É o que que você falou Olha aí Ela falou que quando tiver aquela rotação é pra você fazer isso com ela A rotação Beleza soldado Senhora que serve Aê Acompanhando O outro aqui foi preso Não sai de formação não Não me envergonha não guerreiro Quando alguém te chamar atenção superior O senhor aceita Tava errado Não Mas não é um problema meu Ele vai continuar ponderando mesmo Não tem nem condição Vai ficar mais tempo Não tem nem condição Aí o problema da sua voz tá alta demais Estragando todo o treinamento Se o senhor estivesse na guerra comigo guerreiro E você tava berrando daquele jeito que você tava Eu mesmo tinha silenciado o senhor Arrego Você tinha matado todo o seu grupamento O inimigo tava escutando Tudo que o senhor falava Ele se posicionava Estava discutando E eu ouvi ali Tá errado fica calado Não tem o que fazer Eu ouvi depois ali Se eu não me engano foi um soldado Moura ali Falou que por causa dessas caos aí Altas aí Que morreu muito isso aí Morreu Tá certo Tá certo Tá certo A gente tem que se aproveitar do vacilo do inimigo mesmo Temos que nos aproveitar Algado 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 Falando Metendo no louco Trouxa Mas tá errado não Até isso mesmo Tá dando um cal Agora vai ser preso Mano tá escuro pra uma caramba isso aqui tá Mas é porque tipo assim guys Eu deixo escuro pra fazer mais realismo né velho Aqui não tem luz Como que aqui deveria ser claro Não tem como né cara Sim senhor Não tem como então deixa isso aqui Vai ficar mais realista velho Ah mas na hora da trocadinha Não quero saber não não Toquei pro RP Se tiver que tomar ativo vai tomar Pula Nossa não vou levantar não Tira a mão pra trás aí né Bisono Aí burra Vai pula Vai Te segurei viu Sim senhor Deve pra entrar em forma não Guiheiros Sem pra cá Fica de lição pros senhores aí Sim senhor Sim senhor Fazer uma ordem Pode ser um minutinho Um minutinho Ah Um platinho particular Guiheiros desarma tudo aí Guiheiros Quem aí discorda da prisão do militar Tem alguém que discorda da prisão do militar Oportunidade de falar agora Ninguém Senhoras é o seguinte Essa foi a primeira Prisão do militar A segunda Ele tá fora E com alguma dúvida aí senhores Não sei Não sei O guerreiro Continuou insistindo no erro Foi avisado uma Foi avisado duas Na terceira Ele insistiu no erro Continuou querendo bater boca Certo Mesmo estando errado Tentando colocar a culpa no cinque Certo Cê tem alimento aí né guerreiro Tem? Tem alimento pra hoje aí? Tem pra outra ali Vemida também? Vivem de exemplo senhores Isso não é comigo não Isso é com qualquer superior Foi um total completo Falta de respeito desse militar Faltou demais com a conduta Horrível Horrível viu guerreiro Horrível Tô dando colher de chá pro senhor guerreiro Porque o senhor incorporou há pouco tempo Mas se fosse sargento Qualquer um dos militares já efetivados aqui Eles sabem Eles sabem Eles já estariam fora Bom voltando aqui Antes de terminar o vídeo Eu queria mostrar um pouco desse helicóptero pra vocês Vocês Acho que a gente já usou ele alguma vez Eu não lembro Ele é diferente Tá vendo? Ele é muito grande Eu quero mostrar lá por dentro Detalhe Falar um pouco sobre ele Esse aqui é o modelo NH90 Sim Esse modelo não é utilizado pelo exército brasileiro Mas finge que nesse mundo nosso A gente teve que comprar por causa da guerra com o Paraguai Entende? Também não tá tendo a guerra com o Paraguai Então bota na cabeça que a gente acabou adquirindo esse modelo aqui Pro exército brasileiro Tranquilo? Vou mostrar um pouco aqui dentro dele aqui ó Dá pra entrar por aqui ó O que a gente pode levar aqui? Pode levar até 20 pessoas sentadas nesse helicóptero Ele é utilizado muito pra transporte e também pra... Pra... É muito pra transporte Mas pra transporte ou... Ou... Levar também o pessoal da artilharia né? Dá pra levar todo mundo aqui ó Equipado aqui ó Que também é transporte né? Deixa de ser burro né? Dá pra levar 20 pessoas sentadas nesse helicóptero Você pode também levar 12 macas Também pode levar também... Equipamentos que podem ser de até 4200 toneladas Então esse helicóptero aqui aguenta muita coisa entendeu? Só assim... Caralho! Você sabe disso tudo? Não, eu tô lendo aqui no Wikipedia e tô falando com vocês Hahaha Ai caralho Fechei aqui as portas de trás Eu ainda não testei se dá pra botar o... Se o pessoal ficar lá dentro se fica de boa né? Vamos ligar o helicóptero aqui ó Ele é muito grande, tá vendo? O modelo dele ó É muito, muito grande Ele não tem armas então... Logo como eu falei né? É muito utilizado pra... Pra transporte mesmo Ó... Eu vou fazer o que? Em vez de eu ficar voando com ele pra lá e pra cá Eu vou tentar fazer algumas manobras aqui dentro mesmo da base Tipo assim... Vou imitar um avião Ó... A gente vai por aqui Segue a pista Tranquilinho Vem por aqui Ó... Finge que a gente vai levantar voo Mas aí ó... É manobras Manobras rápidas com... Com o helicóptero despesado Ele é muito difícil, tá ligado? Ele é muito difícil ó... Ele é muito sinistro Vou fazer o que? Vou virar aqui Virar aqui Vamos virar aqui também Depois vamos voltar, tá ligado? Ó... Sempre pegando as pistas É muito difícil controlar isso aqui Vocês não estão entendendo Agora Ó... E deixar sempre a velocidade certinha Ó... Ó... Vamos aqui... Vamos fazer as manobras Virando Poderia... Depois eu vou fazer o seu... Lá na frente eu vou voltar naquela pistinha pequena Porque aquela pistinha pequena é um exercício também, tá ligado? Vambora, vambora Caralho, é muito doido esse helicóptero aqui, tá? Olha isso, doidão! Ó... Ó... Vou deixar um pouquinho, só um pouquinho com aquela câmera ali, né? Agora essa aqui é mais difícil porque é uma pista mais... Mais fechada O pessoal vai ter que ter prova, né? Desse negócio Então volta pra cá Cuidado, eu não posso encostar no chão Uff... Vou ficar um pouquinho, um pouquinho longe Porque a hélice desse aqui é muito grande, ó E aqui tem uma paradinha do lado Ó... Vambora, vambora É... É difícil, mano Vocês acham que é fácil Aqui eu subo um pouquinho por causa da grade É um trajeto diferenciado, mano, aqui Ó... Vou ficar um pouquinho mais alto por causa da grade Eu tenho medo de ficar batendo ali do lado, né? Eu não quero morrer, não Vambora, vambora Vamos virar aqui Tranquilo, tranquilo Vamos voltar pro outro lado lá agora Meio que pegando uma curvinha maior Aí... Vambora Agora vamos reto Vamos lá pro galpão, lá guardar ele É... Eu gostei, mano Maneirinho, tá ligado? É só pegar o jeito, galera É só pegar o jeito Não é muito difícil, tá ligado? Ó... Não é muito difícil Vai vindo pra cá, vindo pra cá Lógico que eu tô rápido, né? Então aqui a gente vai diminuindo a velocidade agora Pra entrar no galpão Vamos tentar fazer aquelas curvinhas mais certinhas, né? Aqui, pô... É... Não dá pra ir pra lá muito no canto, senão eu bato a hélice Calma aí Aqui também não posso ser tão assim Vamos aqui, botar ele aqui dentro Vamos lá Vamos lá A segunda linha Certinho Vamos desligar Desligando o helicóptero Só vou sair agora na hora que ele totalmente desligar Porque senão, né? Vai que eu subo aqui e dá um problema Pronto, agora vamos guardar o helicóptero Então é isso aí Se vocês quiserem, todo final do vídeo eu posso mostrar uma aeronave que tem aqui, entendeu? É que, na verdade, tem muitas escondidas aqui que eu não tenho acesso, ó Nesse lugar aqui, ó Olha isso aqui, ó Ó, a aeronave é B Eu não tenho acesso a isso aqui, ó Lá, ó Eu não tenho permissão É só um general, aquele trouxa do caralho Eu só tenho permissão do helicóptero Mas... Dá ideias aí nos comentários Que o Easy também dá uma zoiada aí, ó Que é o dono do servidor Que ele bota uns helicópteros aí mais BR mesmo, tá ligado? Que aí sim, pô Aí, ó Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aqui é um pouco do helicóptero NH90 Deixa o like Compartilha aí amanhã Vocês sabem que vai ter, né? Amanhã Simulação de invasão na base Então a bala vai comer aqui dentro, velho Eu acho que logo depois eles vão poder ir pra rua aí A gente vai fazer um RP de fronteira Tomar conta da fronteira Então, valeu Falou E fui, bando de trouxas Tchau 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 Tchau